Pesquisadores criam larvicida para combater o Aedes aegypti. Na nossa Agenda Cultural, você confere dicas para o final de semana e o Réveillon. E ainda, conheça o novo trabalho da cantora católica Celina Borges. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro, e o Horizonte Notícia está no ar. Olá, pesquisadores da UFMG desenvolvem um dispositivo que, em contato com a água e a radiação solar, combatem as larvas do Aedes aegypti. Os tijolos são cortados em blocos menores e passam por uma preparação química, onde são misturadas diferentes substâncias que viram uma solução. Depois desse processo, os cubos estão prontos para serem colocados em pequenos sacos e aplicados em bueiros. Essa parceria entre o Campo Saúde e o Departamento de Química possibilitou a criação desta tecnologia, que promete combater larvas do Aedes aegypti. Esse projeto agora, nesse momento, está na segunda fase. A primeira fase foi no período de 2013 a 2016, quando nós desenvolvemos o procedimento para a água potável. Então, nós preparamos um estudo, porque teria que ser desenvolvido um novo conhecimento, e no ano de 2018 nós trabalhamos o ano todo para poder fazer esse desenvolvimento. Nesse ano, a gente começou a testar, e aí eles pediram que a gente acoplasse com uma outra tecnologia da UFMG, de um outro professor, que monitora os mosquitos. Por enquanto, os tijolos estão sendo aplicados em bueiros da UFMG. Cada análise dura cerca de cinco semanas. Este vídeo mostra os alunos depositando e fazendo a coletagem dos bueiros. Semanalmente, a gente realiza a coleta das águas dos bueiros, em que são colocados os tijolinhos, para liberação do princípio ativo. E com essa análise feita da água, a gente traz para o laboratório de Química, e a gente consegue ver o teor desse princípio ativo, o quanto dele que está sendo liberado. E com isso, a gente consegue saber a eficiência e o padrão de liberação desse princípio ativo ao longo das cinco semanas. Para garantir a expansão da tecnologia, o projeto continua em estudo. A próxima etapa é a gente tentar expandir esse piloto do campo de saúde para uma região da cidade, verificar qual é a viabilidade técnica dele e também econômica, e dar continuidade ao desenvolvimento da pesquisa. A Polícia Rodoviária Federal já voltou a utilizar radares móveis em rodovias do país. Em agosto, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que proibia o uso desses radares. O retorno do instrumento foi autorizado pela Justiça, que acatou um pedido do Ministério Público Federal. Segundo a PRF, 5 mil quilômetros de estradas federais são cobertos por radares móveis, e 500 trechos com maior índice de acidentes terão a fiscalização intensificada. A Boeing e a NASA tiveram uma derrota nas expedições espaciais. A cápsula Starliner, que deveria aterrissar na Estação Espacial Internacional, não cumpriu o objetivo e voltou mais cedo para a Terra. A cápsula espacial Starliner da Boeing, sem tripulação a bordo, aterrissou no deserto do Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, depois de fracassar na missão de se juntar à Estação Espacial Internacional. A Starliner deveria se acoplar à estação no sábado, mas um erro no contador de tempo transcorrido da missão impediu a entrada na órbita correta. Por isso, a Boeing e a NASA decidiram trazer a cápsula de volta à Terra depois de 48 horas, seis dias antes do previsto. A derrota parcial da Starliner é outro duro golpe para a Boeing, que ainda sofre com as consequências dos acidentes fatais do modelo 737 MAX, cuja produção deve ser suspensa em janeiro. O caso é também uma derrota para a NASA, que quer voltar a transportar astronautas para a Estação Espacial Internacional e romper a dependência da Rússia, o único país desde 2011 que opera naves tripuladas. O engenheiro aéreo de Roma, na Itália, resolveu usar o tempo após a aposentadoria para garantir o sorriso de crianças carentes. Ele conserta brinquedos e os doa para filhos de imigrantes, desempregados e crianças internadas em hospitais. Guido Pacelli trabalha em uma pequena oficina na capital italiana. Com as mãos hábeis, conserta carrinhos, ursos de pelúcia, entre outros brinquedos infantis. Conhecido como Gepeto Moderno, este engenheiro aéreo aposentado de 68 anos realiza o sonho de diversas crianças pobres em Roma. Ao lado de colaboradoras, usa o espaço de uma associação para dar nova vida às peças que um dia já foram a alegria de uma criança. Nos últimos dois meses, o homem de cabelos grisalhos trabalha oito horas por dia e conserta de 50 a 70 peças diariamente. Nem todos os brinquedos que chegam aqui tiveram um dono. O grupo embala cada peça com carinho e distribui para famílias pobres. A maioria das crianças que recebe as doações é filho de desempregados, migrantes ou estão em tratamento em hospitais. Agora na hora do esporte, o Paulo Azeredo já está aqui para falar com a gente. O Atlético recebeu um presente no final do ano, mas ainda não tem acesso a ele. O treinador vai chegar, mas ainda não foi anunciado. É aquele amigo secreto. Um abraço, André, aos telespectadores. O Dudamel é o técnico do Atlético. Só não foi anunciado ainda. Será o novo treinador. Ele que hoje dirige a seleção da Venezuela e vai assinar contrato com o Atlético. Deve ser anunciado, o presidente já disse, no dia 3. No dia 3 de janeiro. O Atlético volta dia 8. Mas já está trabalhando. Já indicou reforços. Já participou da seleção daqueles que vão permanecer ou não no elenco. Jogadores emprestados que estão retornando, que serão aproveitados, não serão aproveitados. Então, o Dudamel, como a gente já comentava aqui anteriormente, é o novo técnico do Galo para 2020. E aí, pensando em reforços, em saídas, há uma preocupação com o Cazares. O Cazares fica para a próxima temporada? Pois é. O que parece, o Atlético está buscando um negócio com ele. Fazer um tipo de troca, ou até mesmo de venda, dependendo da proposta. Há uma possibilidade de fazer uma troca com o Palmeiras. O Atlético já tem um bom relacionamento entre os presidentes, o Gagliotti e também o Sete Câmara. Então, pode pintar uma troca. Vitor Luiz, Johan, como queiram, é no lugar do Cazares, indo para o Palmeiras. Mas nada definido ainda. Mas o Atlético, certo, é que não deve ficar com ele. Quem também vai mexer bastante no elenco é o Cruzeiro para a próxima temporada. Bastante. Já começaram as reuniões. O Cruzeiro é uma situação um pouco mais complicada, financeira principalmente. Então, está buscando acordos, empréstimos, rescisões de contrato com os jogadores. Alguns já saíram. O Jadson foi para o Bahia. O Dodô está rescindindo e vai para o Corinthians. Outros jogadores estão sentando, conversando. E aí, nos próximos dias, teremos novidades para o torcedor cruzeirense. Está certo. Muita coisa para acontecer até o início da rodada. Então, muito obrigado, Paulinho. E agora a gente vai conferir as dicas de cultura para o último final de semana do ano. Entre os dias 28 e 31 de dezembro, vai acontecer a edição inédita de Ano Novo do Festival Meca, realizada no Inhotim. Nos quatro dias de evento, o público vai poder participar de shows e apresentações na maior galeria de arte a céu aberto do mundo. No dia 28, dentre as atrações, o público vai poder conferir o show de Marina Lima, às 8h30 da noite. No dia 29, haverá programação diurna e noturna. No dia 30, a programação será livre, destinada ao turismo local. E no dia 31, Marcos Vale dará as boas-vindas ao Ano Novo. Para os que desejam fazer um pré-aquecimento animado para o Réveillon 2020, Diego e Vitor Hugo vão se apresentar neste sábado a partir de 10h da noite. Revelação da música sertaneja, a dupla traz para o público mineiro canções que fazem parte do repertório e que são conhecidas nacionalmente. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de 60 reais pelo site nenete.com.br. A virada de Ano Novo vai ser muito animada no mercado distrital. A festa vai ter atrações para todos os gostos, do sertanejo de Daniel Kesem ao rock clássico da banda Velotrol, passando pelo samba com o bloco Beiço do Vando. Os ingressos podem ser adquiridos no site simpla.com.br a partir de 190 reais. Mais de 30 anos de carreira como artista e missionária, a cantora católica Celina Bordes lançou seu primeiro EP digital. O trabalho, intitulado Singulares, reúne seis canções inéditas e músicas inspiradas nas histórias de Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá. Letras que marcaram gerações. Em dezembro, os fãs e admiradores da cantora Celina Bordes ganharam um presente, um EP 100% digital. O feedback das pessoas, dos jovens, de todas as pessoas, nos exigiu que a gente colocasse tudo nas plataformas com imediatismo, que reorganizasse toda a carreira para subir no digital. Isso foi maravilhoso porque com o lançamento do EP e os singles, nós vimos a interatividade das pessoas com uma rapidez, com uma agilidade. E foi emocionante poder lidar e tratar com as pessoas nesse novo campo, nesse novo meio. Está sendo uma experiência maravilhosa, mas muito prazerosa, porque o retorno é muito grande. O novo trabalho, o 11º EP da carreira da cantora, que está há mais de 30 anos na estrada, traz composições próprias e parcerias. Trabalho desenvolvido por mais de um ano para tocar a vida de quem o escutar. Ele é bem diferente, ele acontece quase que de um final para um começo. Ele não tem o escrito, não tem o encarte. Então, a gente tem que entender que com objetividade você tem que colocar todo o conteúdo que você queria explicar na leitura para as pessoas, você coloca subjetivamente na música. Então, foi uma experiência maravilhosa, mas deu certo. E as pessoas conseguem entender mesmo com o touch mais rápido. E as surpresas para os fãs não param por aí. A cantora relançou toda a sua discografia em formato digital. E o objetivo é apenas um. Muita espiritualidade, que é a marca do meu ministério. A vida de Madre Teresa de Calcutá nas canções. Irmã Dulce, que é um presente para o Brasil esse ano. E outras músicas que caracterizam a tradição e a fé da igreja. Madre Teresa de Calcutá diz que não podemos deixar alguém passar por nós sem se sentir melhor e mais feliz. Faça a diferença. Alguém que passa por você tem que sair cheio da graça, cheio da luz, cheio do Espírito Santo. Essa é uma proposta nova. Esta edição do Horizonte Notícia termina agora. Você confere o programa nas nossas redes sociais e também no site tvhorizonte.com.br. A gente volta na segunda, 8h45 da manhã, ao vivo. E um bom final de semana para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri